Ô Fantônia, você continua comigo aqui, amigo? A pauta é a mesma ainda, né? Porque outro acidente foi registrado na BR-116, dessa vez no distrito de Mucuri, zona rural de Itaó, Flotone, né? Uma carreta ficou com a cabine danificada depois de bater contra outro caminhão. É, Fantônia, a gente tá falando, assim, de danos materiais, mas me interessa muito aí é saber sobre os condutores, né, Fantônia? Muito bem, Nicometes, a boa notícia é que os condutores estão em perfeito estado físico. O condutor da carreta, nós temos duas carretas aí, passou uma verde aqui, essa que tá logo aqui no início da imagem, e a outra atrás, com a cabine totalmente destruída. O motorista dessa carreta aí, olha aí, essa carreta da frente foi atingida pela outra que está lá atrás. São dois veículos de uma mesma empresa, são dois motoristas de uma mesma empresa que viajavam juntos. Agora, por que que esse de trás atingiu a traseira do que ia imediatamente à frente? Vale ressaltar que esse motorista teve apenas ferimentos leves, alguns arranhões em um dos braços. Então, olha aí, ó, essa carreta verde aí da frente foi atingida pela que está lá atrás, toda destruída. O motorista dessa carreta teve ferimentos leves. Agora, por que que ele bateu? Esse trecho aí, Nicometes, pra quem não conhece, é um trevo, é o trevo da saída de Mucuri, sentido Itaubim. É também um local onde existia radar, tem quebra-molas, a velocidade aí não pode ser superior a 40 km por hora. Existe uma comunidade a cerca de 600 metros antes, com ponte, pra frente é um posto de combustíveis, então tem entrada e saída de veículos. Ou seja, a velocidade aí, Nicometes, tem que ser no máximo, no máximo, no caso de veículos de carga, de 30 km. Agora, como uma batida nessa proporção? É isso que a polícia quer saber. O que que foi? Vão conversar com esse motorista com calma, pra saber a pista realmente estava molhada? Sim. Choveu? Sim. Agora, o local é de baixa velocidade. Então, as questões, as circunstâncias aí serão apuradas pelas autoridades, mas Nicometes, a BRF pede. A questão da velocidade, você imagina, uma colisão a menos de 30, 30, 40 km por hora, pra provocar essa destruição toda. Outra coisa, distância de segmento. O que que é distância de segmento, menino? Troca isso em miúdos. É aquela distância entre um veículo e o outro. Então, se você está em um automóvel, você tem que guardar uma certa distância do veículo que está à sua frente, em função da velocidade que você está desenvolvendo. E se for veículo de carga? Tem que ser maior ainda. Então, todos esses preceitos, Nicometes, a BRF pede aos motoristas que pratiquem a direção defensiva, respeitem a legislação de trânsito, respeitem aquilo que eles mostraram lá na prova de legislação. É isso que eles têm que fazer pra evitar acidentes. E olha, Nicometes, estamos chegando agora ao feriado de finados, com o volume, aumento de volume de veículos. Então, os motoristas têm que ter mais calma, mais cautela, né, Nicometes? Ah, com certeza. E tem aquela história, né, Fantônio? Quanto maior a velocidade, maior a distância. É claro que aí nós estamos falando de uma velocidade baixa, né? Uma batida a 30, 40 km por hora, mas é porque o veículo é pesado, o sistema de frenagem funciona diferente, né? Outra mecânica, né? Outro sistema hidráulico, né? É, e outra coisa, né? Está molhada a pista, né? Então, assim, ah, eu vou ficar pertinho, porque está devagar. Não, guarda a distância de segurança. É isso que o Fantônio está falando aqui. Ele está falando em nome do que a Polícia Rodoviária Federal disse sobre esse acidente, em nome do que a Polícia Militar Rodoviária tem falado em outras reportagens sobre outros acidentes. Mantenha a distância. Mantenha a distância. Curioso que nos caminhões, vem escrito isso atrás, né, Lamonier? Mantenha a distância. Vem essa orientação, né? É, a gente está falando aqui é para os próximos, né, Fantônio? Porque esse aí já aconteceu, né? Obrigado, meu amigo. Paz nas estradas, Fantônio. As estradas estão molhadas. Paz e aderência nas estradas, meu amigo. Fantônio Pesso e Vitor Cui.